A Vida Só deixo meu cariri no último pau de arara Enquanto a minha vaquinha tiver o couro e o bolso Se puder com o chucaio pendurado no pescoço Vou ficando por aqui, que Deus do céu me ajuda Quem foge a terra natar, em outro canto não para Só deixo meu cariri no último pau de arara Só deixo meu cariri no último pau de arara A Vida Só deixo meu cariri no último pau de arara Enquanto a minha vaquinha tiver o couro e o bolso Se puder com o chucaio pendurado no pescoço Vou ficando por aqui, que Deus do céu me ajuda Quem foge a terra natar, em outro canto não para Só deixo meu cariri no último pau de arara Só deixo meu cariri no último último pau de arara Só deixo meu cariri... Só deixo meu cariri no último último pau de arara